Netão esse motor tá vivo Netão que que é isso Netão esse motor aí pois é guerreiro sabe o que é isso coxinho de motor quebrado olha aqui eu vou mostrar para vocês aqui se eu consigo mostrar para vocês cadê o ó e olha o coxinho lá ó pera aí deixa eu ver de lado aqui vamos mudar para cá e deixa eu colocar aqui guerreiros mas vamos ver se decapita pode mexe e a lá E aí e fala a verdade em guerreiros que show de imagem captada agora e do coxinho quebrado em que show de imagem e quer mais saber quer mais notícias desse serviço aí então vem comigo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o Netão falamos direto da H da Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 a risada o BDA o seu canal de Camionete desclassia o nosso a nossa introdução nosso bordão de introdução já tá virando sucesso nacional e muito bem que resolvemos temos aqui uma Toyota Hilux de trabalho com capota ficou style demais e mais importante seguidor do canal ele já trocar o coxinho e não chegou a ser seguidor do canal né não é um bom seguidor mas ele veio trazer a caminheta aqui porque viu o canal tá no Cuiabá precisa trocar o coxinho no motor comprou coxinho original e falou que eu vou trocar onde hein ele procurou o Cuiabá não tinha viu aqui nós pela internet falou vou levar lá e trouxe deixou aí ó legal pra caramba né mas vamos lá que vocês querem ver mais detalhes desta caminheta certamente que sim eles olha aí Toyota Hilux deixa eu confirmar o ano e a quilometragem dela certo deixa eu ver aqui se é só essa aqui é essa mesmo Olá 227 mil quilômetros rodados certo e ano 2018 guerreiros sim ó vamos colocar um kit conforto e trocar o coxinho do motor do lado direito não parece mas é lado direito ali tá e aí eu vou confirmar aqui certinho o ano beleza guerreiros então tá aqui ó a gente aí você tem que soltar o coxinho ali coloca correndo o motor levanta o motor fora certo tem que levantar você pega a girafa certo você coloca ali levanta o motor tira o coxinho velho tá rompido e coloca embaixo não sei se ele já ouviu no já acompanhou nosso canal algum tempo e ele fez a opção certa gente coxinho de motor tem que ser original tá coxinho de motor tem que ser original neste caso aí insulator engine montan doze três meia um zero L021 Toyota Daihatsu engineers e manufacturers limited made in Thailand control de métrica bike play in the left the right in the motor vai ser levantado vamos de conforto já tirou o peito de aço fora né para fazer o serviço embaixo aqui aí vamos lavar o peito de aço para voltar para o lugar afinal de contas o cliente precisa ele precisa do protocolo águia ele escolheu fazer aqui certo e aí eu falei vamos 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 como você falar o prestígio que vocês franquiam para gente é de é de dar uma responsabilidade infinita para nós e aí eu vou falar pessoal fazer o que olha isso aqui Guilherme é troca de coxinho de motor certo troca de coxinho de motor que vocês viram e instalar o kit conforto Ok certo mas vamos fazer o que eu vou falar pessoal olha só prender essas forra se for de chassis aqui ó prender os forro de chassis e engraxar regular o freio daquela geral bom e claro quando o vídeo tiver pronto eu mando para ele assistir vai falar Nossa que legal para caramba hein então olha aqui eles olha que eu falei para vocês olha que capota style deixa eu até me afastar aqui para gente olhar de lado essa caminhonete e não ficou legal e essa aqui pela roda é uma SR né você pode perceber que é uma SR voltada para trabalhar mesmo é sensacional né Guerrero olha que coisa linda essa caminhonete e eu e o pessoal falando vai tirar capota garbosa falei não vou tirar mais não agora vai ficar a capota da garbosa aí na garbosa vai ser o modelo garboso estilo garboso e falando em garbosa estilo garbosa esse ano né esse ano vai ter inspeção garbosa você expedição cinzano né que rapaz vocês acreditam que eu tô na dúvida se eu vou de garbosa ou se eu vou de corola mas a família inteira que ele coroa e da viagem de final de ano vamos fazer o mesmo roteiro tem tudo vai ser o roteiro nós vamos descer lá para Santa Catarina na volta para se trocar para a gente encontrar beleza vamos deixar bem combinado isso aí vamos já vamos deixar combinado e então vamos agarrar na orelha aqui Guerrero e vamos fazer essa troca do coxinho do motor da caminhonete não vai se tornar escrito vai se tornar seguidor como expliquei o contexto aqui ele precisava do serviço e foi onde onde precisava trocar e foi pesquisando estando em Cuiabá ele viu pela internet falando eu vou levar lá esse novo tô indo para lá mesmo ele já vinha para cá certo mas ele escolheu fazer o serviço aqui ele poderia ter feito lá entendeu então é e ele escolheu fazer aqui e aí tamo aqui garrado na orelha agora e vamos fazer um serviço Top Gun é muito bem guerreiros e eu estou aqui reforçando para vocês se seu motor tivesse movimento movimentando desta maneira assim ó ele olha lá ó certo com essa movimentação irregular é coxinho de motor quebrado como vocês viram na introdução do vídeo Olha aí o motor parece até que tá vivo né vamos lá de novo você vamos lá que eu vou mostrar para vocês aquele show de imagens aqui cadê deixa eu ver se eu consigo pelo vamos vamos aqui ó vamos de novo aqui ó olha lá outro coxinho quebrado E aí E aí o show de bola né Guerreiros show de bola né e você viu aí o BDA agora BDA fazendo captações de imagens exclusivas do defeito agora vamos colocar a sequência como eu falei para vocês colocar girafa e vamos levantar o motor para tirar o coxinho e colocamos o novo ali beleza Guerreiros e você já deu o like você já deu uma picada nesse like aí né E aí Guerreiros olha aí saiu a peça quebrada olha lá olha a diferença bom não só nem mostrar de a peça quebrada olha aí né você olha só olha isso aqui ó o novo é né olha essa peça e olha aí Guerreiros que que é isso e olha aqui ó olha por isso que tava tão solto assim ó olha lá e vocês viram de lado lá no vídeo né eu captando assim de lado aqui ó vai fazer isso aqui ó bom então Guerreiros coloca vai trocar coxinho de motor tem que ser original já falei para vocês tem que ser original certo isso aqui ó Guerreiros vocês lembram que eu tava contando a história do inscrito nosso não é não é inscrito ele conheceu nós pelo canal porque dá problema na caminhonete eu falei Cuiabá né não é Guarulhos o Judésio aqui Guerreiros o famoso Pitta lá de Guarulhos quem conhece o Pitta aí manda um novo Pitta aí no canal e aí Guerreiros ele vai contar para nós como que ele é um sintoma que ele percebeu e como é que ele tem que conhecer o aluno aqui de Guarulhos Fala aí Pitta para os inscritos eles gostam de saber disso aí bom dia a todos aí do inscrito meu nome é Judésio mas na empresa é todos me conhecem como Pitta é uma é uma outra história é eu percebi um barulho na caminhonete um barulho uns é assim parecendo que era amortecedor e eu troquei o amortecedor da máquina e não era o amortecedor era o coxinho que estava com barulho e não devido a não ter eu ter trocado o amortecedor e não ter parado o barulho aí foi que foi identificado que era o coxinho do motor voltando a história eu sou de Guarulhos São Paulo na realidade baiano Guarulhos São Paulo e trabalhou na empresa RFR e eu tava na minha casa e puxando os vídeos vendo no YouTube aí eu conheci eu vi no águia mecânica e aí eu fui assistir o vídeo e aí me identifiquei o meu problema eu falei meu eu tô indo para lá como eu tô indo para lá eu já tô indo com a peça então já vou procurar ele então imediatamente quando eu cheguei na cidade já vim procurar nosso amigo aqui e tô sendo bem auxiliado aqui com eles e eu até indico é comprei uma outra peça que eu tava precisando entendeu e tô satisfeito e isso já tá sendo executado e parabéns aí a todos que existe esse canal e conseguimos achar um parceiro que consiga nós nos auxiliar né aqui pessoal agarraram na orelha pinta de arrastar você chegou ali já agarraram na orelha a gente não combinou para hoje você já viu já agarrou a peça aqui ó toma aí acho que já virou né no vídeo óbvio mas qualquer maneira eu vou mostrar aqui ó e é uma peça original é original ser 227 mil quilômetros para quebrar ó olha aí guerreiros aí o pinta chegou aqui falou já tá com a peça falou já e quando ele mostrou para o meu original meu olho até brilhou porque eu sei que as paralelas fica virgulando mas nossa vai dar tanta vez o pinta cara brigado cara brigado que ele escreveu agora você escreveu na orelha então e aí o que me deixa mais satisfeito de redes é isso que ele falou ele viu a gente na internet conheceu chegou aqui e viu que era a mesma coisa não tinha não é atuação não é realidade e eu convido até todos os inscritos que queiram visitar ele principalmente no sábado após o almoço que tem uma costela muito boa viu gente mas avisa aquela costela é de vez em quando hein então guerreiros vamos se o muso tá aqui quem tá fazendo barulho isso quem tá você tá ensinando os outros quando você você tá como ocupado você manda alguém fazer barulho como é que é o negócio que tá querendo me acompanhar vai lá o chinegue pessoal se o muso tá aqui quem tá fazendo barulho agora quem será ele lá menino chinês agora o outro aqui ó e vamos você combinação sua né deve ser coisa se eu não pode não né coisa não o chinegue eu muito bem guerreiros será que parou a folga no motor vai lá força lá me se vão ver que é que é que é isso gente olha lá eu amo uso em cima aqui ó ó até de meio ali ó fazendo força e olha aí guerreiros Claro isso aí é o movimento do coxinha absorvendo o impacto né vamos ver o seguinte vamos aqui do lado agora naquela na imagem exclusiva do BDA deixa eu tirar essa luz daqui só um momento e vamos lá na imagem exclusiva do BDA eu vi o coxinho novo lá agora vai e ela olha lá então guerreiros quando tá esse movimento aí ó é o correto do coxinho do motor tá esse movimento aí que você tá vendo que foi ó no máximo ali três cinco milímetros de folga é o que é o correto do coxinho tem que fazer isso aí e tá firme no propósito né show de imagens em dinheiro show de imagens aqui aqui nesse serviço em nota 10 né nota 10 agora tá pronto aqui vamos falar o kit o kit conforto e fazer aquele aquela daquele tapa geral ali naquelas coisinhas que eu mostrei aqui os detalhes Beleza vamos lá então não um vídeo como esse aqui merece uma bicada no like é muito bem muito bem muito bem gente olha aí feito de aço lavado você já tá passando ali o spray no semiche para tirar o barulho certo o forro de chassis fixados este protocolo águia é uma forma superior de manutenção automotiva olha lá lembra que estava caído então olha lá presídio as novas e sou de bola né mas se você pegar até caixinha de presídio aqui ó que é isso ó guerreiros tá vendo nós temos uma caixinha de presídio ó todo jeito de todo tamanho tá vendo aí pega ela lá e traz aqui e usa que for mais adequada para fazer o serviço ali certo né é muito bem aí guerreiro seguinte vamos lá na traseira aqui ó e claro eu ia falar o viciê não vai olha só graça azul a graça azul e ele mesmo o apresentador migue tá gravando e top ele olha aí o kit conforto instalado nota 10 né nota 10 e tampo de preto vai ficar mais mais discreto né kit conforto instalado show de bola show de bola a nota 10 ó e assim este vídeo show de imagem né que foi esse vídeo olha ele aqui ó e com o show de imagem que foi esse vídeo nós encerramos mais um vídeo do BDA tá seu canal de caminhonete que ela se a se a se a se a se a se a gente ainda não fez um dos outros vídeos esse você recebeu você gravar de manhã e é porque não tem como esperar de manhã e então guerreiros encerrar esse vídeo que ela se a e não tá dando like não tá dando like me depois de abraço e depois de abraço e dá like né é triplo ou c curta comente compartilhe comentem comentem manda um alô faz uma pergunta 11 o show de imagem desse aí merece dois likes eu e um aplaude quem vai ser o primeiro vai dar um aplauso para gente aí ou valeu começa em dois reais valeu aí manda valeu gente para nós aí show de bola vamos encerrar vamos águia automecânica 4 por 4 respeito com você respeito com sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui e abraço não domingo acho que não tem vídeo ah não aí não e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí